Olá, olá, olá. Muito bem-vindos ao meu canal. Bem, pessoal, venho-vos falar de Bruno Sabat e Joana Betta, a Savannah, que tiveram as primeiras angas da madrugada. Ela ficou a chorar e todos a foram consular. Tudo começou quando o Sabat quis falar com ela e a Betta ignorou porque queria falar mais tarde. O Nortenho não gostou e ficou amuado. Quando ela queria falar, o Nortenho já não quis e gerou-se uma discussão. Acabou com o Sabat a dizer que as coisas estavam diferentes e com a Joana a chorar. Foi nesta altura que o Sabat se levantou, tentou dar um abraço a Joana e esta recusou. Bruno mandou a dica, dizendo, estás a jogar comigo. E ela disse, estás a ser mau, estás a ser horrível, eu não percebo porque é que me estás a fazer isto. Eu choro se eu quiser, não és tu que me vais mandar chorar. Estou a fazer esta merda em frente à televisão, estás a dizer que eu estou a jogar contigo, não basta eles estarem todos a dizer que eu estou a jogar contigo. Estás a pôr em causa o que eu sinto por ti, disse a Joana. Foi o que aconteceu entre a Savannah. Eu vou-vos deixar os links dos vídeos na caixa de descrição do drama Entre a Savannah para que vocês possam ver e tirar as vossas próprias conclusões sobre a primeira zanga do casal. Se gostaste do vídeo e queres ver mais, deixa o teu like aí em baixo, subscreve-te ao canal e ativa as notificações. Obrigado. Obrigado.